Boa noite! O Programa Arquitetando hoje veio cobrir mais um evento de inauguração. Estamos na Divini, uma loja com um novo conceito de ambientar a sua casa. Confiram esse evento e essa festa maravilhosa! A CIDADE NO BRASIL Agora estamos aqui com a Ana Helena, que é proprietária aqui da Divini. Ana, antes de tudo, parabéns por essa loja linda! Obrigada! Quero saber como foi isso, como foi a ideia de trazer essa loja maravilhosa, com conceito diferente, exclusivo. O mercado de Recife está muito aquecido e com isso vem o mercado imobiliário, os imóveis, e aí traz toda a parte de decoração consigo. E nesse momento, a parte de decoração merece um olhar diferenciado, merece ter uma proposta nova, merece ter variedade. E a Divini surge aí! Verdade! Vocês estão de parabéns! Agora nos fala quais são as exclusividades que tem na loja. Nós estamos na loja, no momento, nós temos os produtos do Vietnã, que são vasos belíssimos. São 1.300 vasos com modelos diversos e cores belíssimas. Nós temos também tecidos, são 800 bandeiras com tecidos exclusivos para o Nordeste. E também temos papel de parede, que tem uma composição entre o papel de parede e o tecido, formando assim ambientes belíssimos. Nós podemos ir, na, 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 Se você quer ir, we podemos ir, na, 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 Justpa me levar você home, we podemos tentar, na, 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 Baby, let me mostrar para o meu desse, na, 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 Se você quer ir, na, 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 na Ana, mas tem uma novidade também que é fantástica aqui para o mercado, que eu estou sabendo, que são essas luminárias que você trouxe exclusiva da Itália. Recife recebe um presente, que é a chegada da Martini. A Divini conseguiu trazer para o Brasil e com exclusividade para Recife a Martini. A Martini hoje é a Ferrari em iluminação. É a melhor mundialmente. Isso, isso. Porque não são luminárias, são peças de arte. Elas têm peças com varóveis, que coisas lindas. As luminárias externas. Então eles têm um catálogo belíssimo de indoor e outdoor. Vale a pena conferir. Nós vamos mostrar isso tudo para vocês aí em casa. Ana, parabéns. E agora vamos curtir a sua festa linda. Obrigada. Música Tchau. Tchau. Agora estamos aqui com o diretor da Martini. Vamos falar um pouco com ele aqui italiano. Ele é italiano, a empresa mundialmente conhecida, a melhor empresa de iluminação mundial. Boa noite, Sr. Carlos Moro. É um prazer estar aqui em Brasília. Grazie. Eu gostaria de perguntar como você encontrou o mercado brasileiro. O mercado brasileiro eu encontrei um pouco o que eu me atendei a ver. É um prazer, dado o grande parlamento que se faz do seu país, em Itália e em Europa. É um país com grande desenvolvimento, com grande potencialidade. E já chegando e atterrando com o aeronave a São Paulo que a Recife, se pode ver o desenvolvimento a nível de construção, a nível de infraestrutura. E para nós, a empresa de iluminação, sabemos que cada casa, cada camada precisa de iluminação. É um prazer, portanto, é um mercado amplo em que rávidamos grandes potencialidades de crescimento e de desenvolvimento para o que é a nossa empresa. Allora, eu gostaria de perguntar um pouco sobre Martini. Como é que é a iluminação da Martini? A nossa empresa é uma empresa histórica no mundo da iluminação, não só italiano, mas europeu, a nível mundial. Como disse, ela nasce em 1925 e o primeiro período de vida da história da azienda é sobre iluminação decorativa, então a construção de lampadaria em cristal e grandes aparelchiaturas. No recente passado, há 30 anos, o atual presidente Angelo Martini, a decisão de espostar o foco da azienda na iluminação arquiteturária e tecnica, desenvolvendo uma das mais amplas gamas hoje, atualmente, no mercado em este setor. Somos uma empresa que cobre um pouco todas as requeridas do mercado da iluminação, então, da iluminação stradal à iluminação de perinternas. E quando se fala de iluminação perinternas, se fala de iluminação residenciale, potes, ufici, centros comerciales. Negli últimos anos, quando se é começado a falar de LED, a empresa de novo, tem muito credido em este mercado, investindo em recursos realmente ingentes, colocando-se de subito ao top da qualidade e do desenvolvimento que há neste setor, que apresa uma velocidade de desenvolvimento muito importante. Procuentamente! Procuentamente! Se você me diga o que eu deveria fazer, eu vou esquecer você, nada vai mudar minha vida, minha vida para você, eu vou esquecer você. No Brasil, nós temos uma cidade que praticamente é toda de iluminação de LED. É uma das primeiras cidades brasileiras que tem toda a cidade de LED. Certo, a Martini se é especializada, são dois ou três ambientes particulares que nos diferenciam a respeito aos outros. Uno, ser os primeiros a chegar determinados niveis tecnológicos que riguardam a eficiência do produto. Ci diferenciamos depois pela qualidade da luz. O terceiro grande aspecto que carteriza a nossa empresa é o de personalizar o produto para o cliente. O terceiro grande aspecto que carteriza a nossa empresa é o de personalizar o produto para o cliente. tem suas características e tem suas necessidades. Certo. Cada país e cada estado tem suas necessidades diferentes. Certo. E então, se você se olha para fazer coisas diferentes para cada necessidade do país, eu quero dizer que... A nível de marketing, na semana passada, nós tivemos um encontro interno, em agenda, onde estamos procurando e pensando a catalogos dedicados aos singulos países. Só porque a exigência dos países norte e europeus é muito diferente da aquela que é na parte social do mundo. Esperamos agora de ver e de aprender presto quais são os exigentes do mundo brasileiro. Mas estamos, como eu disse antes, flessíveis e prontos a satisfá-los. Obrigado. 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 Tchau. Tchau. A proposta da gente é ter uma loja diferente sobre todos os aspectos, não só físico que é uma loja grande, um atendimento bem despojado, uma coisa que a gente deixa o cliente, a proposta da gente é deixar o cliente bem tranquilo e trouxemos vários produtos diferenciados como o linho, esse linho aqui é uma composição, uma coisa totalmente diferente no mercado. Realmente, Fafá, lindo, elegantíssimo, além do linho, quais são as outras opções? E aqui, uma das muitas opções são as camuças, as camuças de cores bem fortes, vibrantes, bem a cara da gente brasileira. Bem brasileira, bem brasileira. Tchau. 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 Se vai tratando, vai ficando por aqui Espero que vocês aí em casa tenham curtido essa noite maravilhosa E venham visitar essa loja com novo conceito de ambientar Criativo e inovador Tenham todos uma excelente semana E até o próximo domingo E até o próximo domingo E aí E aí E aí E aí E aí